Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, a gente tem aqui uma edição extraordinária, certo? GTA para PC foi adiado de novo, de novo! Ai meu Deus! Olha só, Augusto, vamos lá, eu juro que eu vou dar uma... Vou dar uma dica, para de anunciar a data, ok? Para de anunciar a data, por favor, para, não anuncia mais data, ok? Fala, fala assim, fala que a Nintendo faz isso, a Nintendo dificilmente anuncia uma data, né? Quando está, a gente fala assim, a temporada tal, verão, aí beleza! Não anuncie uma data, Augusto, quantas vezes você já adiou esse estreco, galera? GTA para PC, supostamente virar para PC dia 14 de abril, foi adiado mais, é dia 24 de março, Chegando dia 14 de abril, e eles confirmam as heists, certo? Para dia 10 de março, está chegando! Como? A gente já... A gente já passou por isso muitas vezes, está certo? A gente já passou por... Rastro-se então, sabe o que? O sexto ou sétima vez que eles vão falar que vai ter, E aí chega na hora e muda de ideia? Não sei, eu só acredito vendo, obviamente que dia 10 eu vou ficar aqui na expectativa, Para ver se vai sair mesmo, vamos torcer, mas assim, Se chegar dia 9 e eles não falarem que vai adiar, vai sair dia 10 Agora PC abriu 14, adiado de novo, e aqui, né, no... Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem, eles falaram, falando que O GTA está muito mais otimizado, vai ser a melhor versão que eles fizeram, E blá, 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 tem que pôr link, não sei o que... Tudo isso eu acho ótimo, o problema não é esse não, A gente quer que saia a melhor versão, a gente não quer que saia a otimização que saia o GTA 4, Que meu Deus do céu, né, é... Mas por quê? Para de dar data, para! Se vocês não conseguem cumprir de jeito nenhum, vocês já deixaram claro, Vocês não conseguem nunca cumprir as datas que vocês fazem, É o que, é a terceira vez que adia a versão PC, sei lá, Quase um ano e meio, acho que é mais de um ano e meio depois, Mais de um ano e meio depois do lançamento, Para Playstation 3 e Xbox 360, para de falar data, para, para, Faz assim, ó, não, adiô, depois vamos ver, Só que, assim, agora, a situação que está agora, É difícil de não dar uma data, porque já começaram a dar data, Estão atrasando, todo mundo já está na expectativa e tal, Atrasou de novo, e, bom, as raízes vão esperar dia 10 e já vou falar sobre isso, Mas, temos, ahn, um detalhezinho aí, 14 de abril, você sabe que dia é esse, galera? Esse é o dia do lançamento de Mortal Kombat X, A Rockstar ainda botou a porra do lançamento de GTA junto com Mortal Kombat X, Eu não sei se eu curto muito isso não, Bom, pelo menos aqui no meu canal vocês vão ter GTA e Mortal Kombat o dia inteiro, Onde é que sai isso aí, né? Mas, é, isso pode ser ruim para os dois, sabe? Eles confirmaram aqui que todo mundo que fizer pré-venda do GTA para PC, Por causa desse adiamento, vai ganhar mais 200 mil no GTA Online, É um bom negócio, né? De novo, cara, caraca, parece que não chega nunca, parece que não chega nunca, E aí, as raízes a gente vai ter, dia 10 de março, Vamos torcer aqui, em nome de Jesus, né? É, vamos esperar que saia dia 10, E eles falam as coisas e temos, eu vou, né, deixa eu acabar aqui, Ah, meu Deus, de novo adiado, o que vocês acharam de ser adiado de novo? Uma vez, tá, 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 daqui a pouco, Vocês acham que vai sair dia 14 de abril? Ou a galera da Netherrealm nem precisa se preocupar porque eles devem adiar de novo? Comenta aqui, diz aí o que vocês acham. Bom, vamos ver as imagens novas aí que eles lançaram das raízes, Eu não vou mostrar todas não, vou mostrar que tem coisas diferenciadas, Taca aí, ó, nessa primeira aqui a gente pode ver Vários máscaras diferentes, bagulho de bandido mesmo, É, as roupas de bandido e tal, Fazer uma, sei lá, pra raízes, né, no caso. Depois a gente tem aí, ó, essa é uma novidade, Que é a metralhadora, estilos do Far Cry, Em cima do carro, na parte de trás, Deve ser uma metralhadora pesadona, Interessante, onde é que será que a gente vai equipar essas armaduras? Será que o Santos Customs eles vão colocar essas armas aí nos carros? Maneiro! É, depois nós temos, Nós temos esse cara aí, galera, Com, é um casaco diferente, Mas presta só nessa máscara, Tá parecendo uma máscara de tipo, tipo Batman, Tá vendo? Tipo um chifrinho ali, nem sei que bagulho é esse, Não, realmente não sei. E aí depois a gente tem outra arma dessas no helicóptero, Dá uma olhada, o cara tá em cima do helicóptero com uma minigun neurótica, Será que esse é um helicóptero diferenciado ou um helicóptero equipado? Não sei. Ó, no próximo nós temos aí, né, Um carro armado, né, O carro da frente, é o carro todo armado, É, com armadura, né, Parece um caveirão, E vamos ver se vai dar pra fazer isso com qualquer carro, Ou se vai ser só, simplesmente, um carro novo. Depois nós temos aí, Um, uma imagem da Heist do porta-aviões, Aparentemente, né, Que tá, Que tá lá no horizonte, os caras indo de lancha. Bom, galera, Essas foram as novidades, Adiado de novo, Sério, O que vocês acharam disso? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, São sete vídeos, Eu não acho todo dia, Clica no gostei, Dizendo um vídeo de favorito se você gostou, Muito obrigado a todo mundo que assistiu, Galera, Até a próxima, Com mais um jogo, Com mais um vídeo, Valeu! Tchau, 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 tchau!